E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dami Tocosita aqui para mais um vídeo. Ih, caiu um helicóptero ali e explodiu tudo. Que loucura! E hoje, seres humanos, o Dami Tocosita tá aqui pra algo muito legal. Nós vamos pegar um super carro rampa e tentar parar o trem com ele. Você aí acha que isso vai dar certo? Já deixa o seu like e comenta aí. E também se inscreve no canal do Dami Tocosita e clica no sininho. Porque nós estamos indo diretamente pegar o carro rampa pra enfrentar o trem. Então, vamos que vamos! E nós já estamos quase chegando até o carro rampa, seres humanos. E olha só, aqui está ele parado. Vamos largar esse carrinho que a gente pegou emprestado aqui. E vamos tá pegando esse outro super carrinho aqui. Agora eu vou tá mostrando pra vocês como que esse carro rampa funciona. Porque talvez vocês não saibam. Mas ele é um carro que faz as outras coisas rampar, ó. Olha só! Eita! Eita! Não funcionou! Que estranho! Ai, que esse carro ali é muito baixo. Vamos pegar um carro mais alto aqui, ó. Eita! Viu? Esse carro rampa faz os outros carros rampar. E olha só, a gente tá super acelerado e vamos fazer esse carrinho aqui rampar, ó. Eita! Esse carro passou por cima da gente, esse outro aqui, ó. Olha só! Uou! Também passou por cima da gente. Eita! Acabei perdendo o controle e batendo. Vem cá, carrinho! Ah, você foi inteligente! Você freou! Vamos ver os outros carros aqui. Uou! O carro rampa é muito legal. Porque, olha só. Uou! Uou! Os carros todos passam por cima da gente, ó. Caramba! Que da hora! Será que a gente vai conseguir fazer isso com o trem, seres humanos? Ia ser muito legal fazer o trem matar por cima da gente ou capotar. Sei lá. Vamos achar o trilho do trem e testar aqui, né? E aqui, ó. Já encontramos um trilho do trem. Agora o Demento Covita só não sabe de qual lado que o trem vem. Isso é um pouco... É um problema. Eita vindo o trem! Será que vão conseguir? Uou! E não funcionou, seres humanos! Espera aí. Isso é muito estranho. Por que que o carro rampa... Vai! Rampa, trem! Por que que o carro rampa não consegue rampar o trem? Ai, não funcionou. Mas a gente vai continuar tentando. Espera aí. Eu já sei. A gente vai pegar muito embalo e nós vamos conseguir. Vamos só acelerar aqui um pouco. E vamos fazer a volta aqui. E parar com o carro rampa aqui até o trem vir. Pode vir, trem. Pode vir. Que agora o Demento Covita vai conseguir. Vem, então. Pode vir. Vem! Eita! E não é que ele empurrou o carro? Não! A gente ficou parado treinando e não funcionou. Então vamos pegar e acelerar muito mesmo. Só temos que desviar aqui desse negócio e vamos pegar uma super distância do trem para pegar um super embalo. Vamos fazer a volta aqui. Aqui a gente faz a volta. E aí vai ser muito bom. Porque agora nós vamos conseguir. Vem, trem. Pode vir. Vamos parar aqui de frente. O mais de frente possível. E vamos esperar o trenzinho vir. Tô com medo. Cadê esse trem? O trem nunca vem? Será que o trem ficou com medo e desistiu? E não é que o trem ficou com medo e desistiu mesmo? Ele pegou outro caminho. Olha só o que esse trem maluco fez com o Demento Covita. Ele fugiu. O Demento Covita resolviu vir até outro local para estar encontrando o trenzinho. E lá tá vindo ele. E agora vai ser a batalha. Toma, trem. Eita. E realmente, seres humanos, não funciona. O Demento Covita não consegue parar o trem com o carro rampa. Infelizmente, não funcionou. Porque o trem é muito poderoso. Vamos tentar parar de lado aqui na frente do trem para ver o que acontece. Agora você vai parar, trem. Parado. Eita. E o trem capotou o carro rampa, seres humanos. Infelizmente, não tivemos o que fazer. Nós não conseguimos. Porque o trem é mais forte do que o carro rampa. Se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal do Demento Covita. Clica no sininho. E clica nesse vídeo que tá aparecendo aí.